Os embaixadores de uma fraude, o Esporte Espetacular, revela como funcionários da CBF e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva articularam para eleger a presidente da Federação Paraibana. Teve de tudo. Ameaça, compra de votos, chantagem. É mais um escândalo no futebol brasileiro. Você vai ver na reportagem do Fred Justo. João Pessoa, dia 10 de dezembro. Pega na paça, gola, Jô, subora, Rui! Coisa linda! Uma festa com a presença do jogador Hulk, que defendeu a seleção brasileira na Copa de 2014, marcou o lançamento do Campeonato Paraibano. Oito meses antes, a Operação Cartola tinha escancarado no Estado um dos maiores esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. De abril para cá, dirigentes de clubes e integrantes do alto escalão da Federação Paraibana foram banidos do esporte. Uma nova eleição foi convocada para o fim de setembro. Os bastidores da eleição mostraram que a Operação Cartola não foi suficiente para estancar a corrupção no futebol paraibano. Durante a campanha para a escolha do novo presidente da Federação, o que se viu foi uma série de irregularidades. O indicativo de que o futebol daqui está longe de ser passado a limpo. O esporte espetacular teve acesso a documentos que mostram como a advogada Michele Ramalho chegou ao poder na Paraíba. A ajuda do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e da CBF, duas instituições que ficam no Rio de Janeiro, teria sido fundamental. Depois da saída do presidente da Federação Paraibana, Amadeu Rodrigues, por decisão da Justiça, quem assumiu foi seu vice, Nozman Barreiro. Ele foi afastado do cargo por decisão do STJD por criticar a CBF. No dia seguinte, o 13 de Campina Grande entrou com um pedido de intervenção na federação. E horas depois, o STJD acatou esse pedido. Nozman acusa o STJD de ter aceitado um processo irregular. A nosso pedido, o professor e especialista em Direito Civil, Manuel Peixinho, analisou os documentos e confirmou que houve fraude processual. Chama a atenção uma procuração entregue fora do prazo que já tinha sido apresentada em outro processo da Justiça comum. A data teria sido adulterada. A partir do momento que acata, que aceita essas irregularidades, fora prazos não cumpridos, procurações estranhas, a Justiça Desportiva se desmoraliza. Por isso que eu entendo que o Ministério Público e outros órgãos devem fiscalizar a atuação da Justiça Desportiva. Nós procuramos o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho. Ele não quis dar entrevista, mas afirmou que desconhece qualquer irregularidade no processo. Depois de acatar o pedido de intervenção, o STJD nomeou um interventor, o auditor João Bosco Luz, que convocou eleições na Federação Paraibana. Ele teria atuado para que a candidata Michele Ramalho saísse vencedora. Michele já tinha representado a CBF como advogada e era auditora do STJD, por indicação do ex-presidente da CBF, Marco Polo Deunero, com quem tinha uma relação próxima. Ademário Cavalcante, então diretor de registros da Federação, afirma que foi pressionado por João Bosco Luz a regularizar no sistema da CBF ligas e clubes que não teriam direito a voto. Por diversas vezes nos pediram para registrar clubes, certo, que documentalmente não estava correto. Não tinha a condição de se registrar. Ademário foi afastado do cargo. Segundo ele, uma pessoa da CBF registrou as ligas e os clubes. João Bosco garante que não houve irregularidade. Todas as ligas estavam com suas pastas devidamente arquivadas na Federação.